Fala aí pessoal, bem vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mella aqui da Projeto Aquários Recife e esse é um vídeo rápido que eu quero mostrar a vocês um projeto que nós estamos fazendo aqui para um cliente é um projeto 100% nosso, personalizado para esse cliente, é um aquário que vai ficar na entrada da casa do nosso cliente e ele foi todo personalizado atendendo aquilo que o cliente nos pediu ele é um aquário de 1,20m x 35m x 50m de altura todo no móvel de metalom, esse móvel vai ser forrado pelo pessoal da marcenaria a iluminação dele é feita a toda base de refletores tem um sample de 80cm x 40cm x 40cm de altura é um projeto super legal, a gente geralmente começa esses projetos na prancheta, no desenho e nós vamos executando e fica muito bom então eu vou virar a câmera para mostrar para vocês nesse vídeo de hoje o projeto ainda aqui e mais para frente eu mostro a vocês o projeto depois de instalado na casa do cliente então eu vou dividir esse vídeo em duas partes nessa primeira parte vamos acompanhar a execução do projeto e vou dar alguns detalhes nesse vídeo valeu e venha fazer seu aquário aqui também com a gente está aí o zap da loja, é só entrar em contato que a gente projeta o aquário da sua casa também abraço, compartilha, deixa um like, deixa uma mensagem, qualquer pergunta aí a gente responde bom pessoal, vamos dar uma olhadinha agora no aquário para que vocês vejam como é que está ficando bom, aqui está um aperto danado está bem apertadinho aqui mas aqui está o aquário algumas coisas eu gostaria de chamar atenção nesse sistema aqui o cliente pediu para que o aquário ficasse no ângulo de visão que fosse legal para quem estivesse vendo o aquário de frente então nós fizemos o móvel de metalom nós fizemos com 90 centímetros de altura dando mais essa alturazinha aqui desse chapeado aqui, desse tubo nós ficamos com quase 98 centímetros de altura é um aquário muito robusto ele está com um vidro super clean um vidro extra clean o sistema de botina dele deixa eu botar o celular aqui dentro o sistema de botina dele está aqui a caída a queda d'água por aqui aqui a bota, os flanges aqui o flange de caída e do outro lado aqui a subida lembrando que a subida ela é um pouco maior é um pouco mais grossa do que a descida na caída nós usamos 25 aqui nós estamos usando 35 na subida isso para aumentar o fluxo de vazão esse aquário aqui nós fizemos ele com silicone todo preto uma grande preocupação dos clientes hoje em dia aqui na loja é aquela história de ficar silicone morfando com o tempo ele fica com lodo fica feio e fica danado então o pessoal agora está pedindo para que a gente coloque essa cola preta nós estamos oferecendo aqui sem custo adicional para o cliente o silicone preto aqui de lado onde pega aqui as botas ele está adesivado com vinil colocamos aqui um forro todo de vinil a parte de dentro aqui da butina essa partezinha aqui isso não é vinil isso aqui é silicone negro silicone preto que nós colocamos para poder ter contato com a água e não ficar sujo aqui o outro lado também vinil e aqui o fundo do aquário também é todo feito com vinil automotivo o vinil automotivo ele é bem melhor para fazer esse tipo de acabamento aqui no móvel aqui no nosso móvel de metalom na estrutura nós temos aqui a parte de baixo onde vai pegar o samp e nós não colocamos nenhuma coluna em canto nenhum usamos um metalom mais grosso mais resistente é galvanizado para aguentar o rojão de água principalmente água salgada e aqui está o samp que vai entrar nesse sistema aqui a gente tem a parte de filtragem mecânica aqui nós temos onde vão ficar as rochas para a filtragem biológica aqui a gente vai colocar o skimmer e a parte de recalque aqui onde tem as rochas a gente vai usar também como refúgio aqui também vai ficar como refúgio e aqui nós estamos utilizando essas grades aqui nós fazemos essas grades que é para dividir a filtragem mecânica em espessa a filtragem grossa e a filtragem fina as rochas que nós vamos utilizar nesse aquário também já chegaram são muitas rochas para fazer um layout bem legal e a gente vai dar uma olhada agora na luminária o skimmer desse aquário também já chegou está aqui para esse aquário nós vamos utilizar um RS 4006 da RS Electrical ok? aqui está a parte de iluminação olha só essa iluminação como ficou legal bom o que eu tenho a falar sobre iluminação é o seguinte é... a iluminação desse aquário aqui esse parafusinho que está um pouco mais enferrujado foi que eu não achei não tinha mais parafuso novo eu coloquei esse aqui mas são todos novos aqui é tudo novo bom o que é mais legal dessa iluminação é que nós fizemos da seguinte forma de um lado eu vou colocar os corais que refletem mais a cor e do outro lado os que refletem menos onde eu preciso de mais corais onde eu vou colocar os corais que mais refletem as cores eu coloquei nuances de azul mais forte e do contrário eu coloquei nuances de branco mais forte aqui está essas caixas mas não tem nada a ver com o projeto bom tudo é ligado nessa chaveadora aqui nessa mesinha aqui vai ser ligado não só as luzes mas também o skimmer até mostrato e todo o resto do equipamento então eu vou ligar aqui a iluminação para a gente começar a dar uma olhada vamos lá aqui eu tenho as luzes azuis e agora as brancas deixa eu só mudar aqui de mão o celular para mostrar melhor a vocês pronto então olha só aqui eu tenho um refletor em 45 graus azul e aqui eu faço um cruzamento com branco esse branco quando cruza aqui e cruza com esse azul assim esse branco ele esfria então vamos dar uma olhada se eu colocar só o branco aqui ele esquenta mas quando eu acendo o azul o azul mistura com o branco e fica frio olha lá eu mantenho a iluminação esfriando a temperatura de cor isso fica mais nítido aqui como eu falei para vocês essa parte aqui onde vão ter os corais menos exigentes com relação a iluminação azul então olha só vê como esquenta a gente pode olhar aqui na caixa na caixinha a temperatura da cor aumenta bastante já aqui quando eu acendo o azul esfria totalmente você vê por aqui o branco ele fica frio porque nós fizemos o projeto da iluminação cruzando os feixes de luz e um detalhe interessante é que como eu queria menos branco aqui eu também alterei as potências aqui eu estou usando um mini refletor para dispersar mais esse azul mas sem estourar também de branco então está aí aqui a chaveadora bom isso tudo começa no papel pessoal a gente começa a fazer isso no papel para poder ter uma noção de como fazer e como montar e aí devagarzinho a gente vai montando esse aquário ele vai ficar num local muito específico por isso que teve que ser feito dessa forma bem personalizado bom no próximo vídeo eu vou mostrar ele já montado aí na casa do cliente deixa aí um like compartilha esse vídeo qualquer pergunta pode deixar aí nas descrições do vídeo que a gente vai respondendo na medida do possível ok valeu pessoal um abraço e até o próximo vídeo e aí tchau